Música Humm, gen ti boblem ou la, louk la gen ti boblem ou, yes ou a nan tam pa, donk gen ti boblem, ee, ma e sou a, ma e sou a gen le, e o louk la boet blo e soa, doke nan tam pa, guys, doke c'e pa, e ee, an tarwe, nou louk la boet blo, ee, uope sa muaba, uope sa loulou, ee, Mbiko la sou grio, ooo, 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 o look la planje esso ok 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 no look é efektivement kitabje tampa dok essoar Então, vamos misturar, não é mais isso aí, ele vai ver, então como nós sabemos, nós todos. Então, efetivamente, é um prazer para nós juntarmos a Mme. Então, nós vamos fazer isso aí, então vamos fazer isso aí. Ok? Ok? Então vamos fazer isso aí, então vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. O que é isso? Porque é isso. Eu vou fazer isso. Você vamos lá? Ok. 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 a começar a jogar, então, nós não vamos lá, nós vamos lá, e a piscina. Se a paluzar, nós vamos fazer 6 mil pessoas, todos os outros passos, eles vão lá, e vamos lá, 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 vocês vamos lá, vou lá, guarda, 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 guarda! Ok, então vamos lá, inteiro, guarda, O que é isso? Mas o que acontece? Qual que seja o look, afichado, O que você faz admirar, O que tem muita gente que faz deplasso, O fato de que não tem muita gente Que tem influência de pessoas Que fazem deplasso para vir O que é isso? Mas o que tem muito gostoso Para mostrar o look A série de espas O que é normal E se tudo quanto é isso? O que tem muita gente E se o que tem muita gente E sempre tem Tem muita intenção Para fazer isso Nesse espaço que vai fazer En todo mundo Não tem espaço que vai fazer En todo mundo, Madame, Meseu Efectivamente é essa Que vai lá Olha, é uma grande área Uma grande área E, como é isso? O que é a ela Efectivamente Nesse estará pra dar O que ele está para dar O que você não está, O que você não está? E bem, ditete, eu vou fazer isso em Tampa, Eta de la Floride, guys. Ok, então, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. E aí, eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. E aí, eu vou fazer isso aqui. E aí, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. E aí, eu vou fazer isso aqui. E aí, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. E aí, 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 eu vou fazer isso aqui. Nek delman 31, fenelon doke msr ki, on sol fenelon kapte avaya pot la, an form bo. Kaze diazabou ki sa men, an kom se ou nek kamonte la bou di, a ma ek monser se bavwe, kom se, sa eba menti, se menti, wap fwe, bo ok, gade bo. Msr ge de fanati ki plizou mwen, ekliwe, menge sa tou se tete an ba. De van der, yo e bagay la, noa men, faw zi se blan li, yo e bagay la, blan faw zi se noa li. Ebe nek sa ou map zi msr ki sa nou e la? Ki sa nou e la msr ki sa nou e la? Ok, deke ki sa nou e la? Ki sa nou e la? Ki sa nou e la? Gen de animateur ki pran plizou, kom se le diazab fè piscine, pa fè moun, gen sa pran plizou nan sa. Men nou men, se pa plizou nou pran nan sa. Men nou faw gade, zon yon look, neye, gen soa. Piscine, piscine, lò pran plizou nan yon bal ki pa fè moun. Pabli e gen depan si ki fèt, bebe. Nan solman gen depan si ki fèt, kelke swot e gen senk moun ou pa faw muzi se nou touche. Da ba so akaje di sa. Da ba so akaje di sa. Amon? On so akaje di sa. Times koyo palan vai la. Dok wo akaje di sa. Men sou pa fè moun la men. Apri e ne gyo. Apri? Se gen bay ki gen koti ka blak tre gra. O que você tem que fazer isso? 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 Zilou! Yaaaaaaaaaaaaaa Nadell Afouwe, Daen, Nwayendeca Zí Colonel Big Boss de Paris Chalma, na lago te kouz de mapa Diu Clan It is名en do clã One White Fome fome Nadell, indijuana Bebe jerrup Lacané Orlando! Fome Fome Rigo de Montreal, Canadá Parias Flamenhof Paris, França Fome Fome Masnouno França- jotain Wybel, Casten stitch e um fome fritanzi quem é? Big Doe um fome na terra da terra na terra Pierre Jean Martinique ok? ok? então eu digo que não é um prazer eu vou fazer isso eu vou fazer isso nós não fizemos isso aqui e certamente nós vamos ter um prazer agora, hoje é dia o que tem que acontecer? não tem que ter uma promoção para a terra ou seja, nós vamos ter um prazer para a terra então nós vamos ter uma terra para ir para a terra para a terra então nós vamos ter um prazer para a terra então nós vamos ter um prazer então nós vamos ter um prazer mas o que é certinho é um look é um prazer é um prazer mas o que é hoje nós vamos ter um prazer agora nós vamos ter um prazer como eles são isso é um prazer isso é um prazer é uma verdadeira como eles são muito orgul strips é um prazer Então, você tem que se contentar com alguém que você quer dizer. Como você se contentar com alguém que você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, mas isso é um grande. Um grande saludo, isso é um grande. É um espaço que você quer dizer. Mas, você não vai vir. Muito obrigado. Bom, definitivamente, o final do nosso look continua a suportar. Então, nós não podemos fazer uma batalha, mas não podemos fazer uma guerra. Nós não podemos fazer uma batalha, mas não podemos fazer uma batalha. Nós podemos fazer uma batalha, mas nós ainda estamos em guerra. Nós temos uma batalha, mas nós ainda estamos em guerra. Então, o PM Cooney, o senhor... O senhor Batbon, o PM Cooney, está em uma batalha. Eu vou fazer uma batalha. Tchau, vamos lá. 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 Tchau, tchau.